Quando eu era criança, nem existia, né, chefe de cozinha. Acho que isso foi uma coisa mais tarde, mas eu gostava muito de cozinhar. Acho que a cozinha, na minha vida, ela teve vários papéis, assim. Teve uma coisa de, primeiro, quando eu era criança, de brincadeira, de descobertas, de gostar de experimentar as coisas. Ali na minha pré-adolescência, teve um lado de me esconder na cozinha também, porque eu tinha uma certa timidez, me sentia acolhida na cozinha, útil e, ao mesmo tempo, escondida. Era muito bom. Depois, na minha adolescência, financeiramente foi muito bom, né, porque eu comecei a vender umas coisas que eu fazia. Consegui, a primeira vez que eu vim para São Paulo, foi com o dinheiro da venda, de uns doces que eu fazia. Então, teve vários papéis mesmo, assim, na vida. Eu sempre quis ser cozinheira, eu nunca imaginei fazer outra coisa. Então, com 4, 5, 6 anos, vamos falar que eu estava bem bebê, eu brincava com panela, botava pano dentro das panelas, eu queria se imitar a minha mãe, o meu avô. Então, sempre eu brinquei, nunca brinquei com outras coisas que panela e carozinho também. Na época, a gente não tinha também todos os brinquedos que a gente tem hoje, né? Com a minha casa, hoje, com os outros filhos que eu tenho, eu estou com vergonha de todos os brinquedos que eu tenho. Mas tem uma cozinha. Eu tenho uma cozinha linda, maravilhosa, porque minhas crianças gostam de brincar de cozinha. Então, a prova é que pode ser uma coisa de família. Sempre eu gostei. Eu acho que é cozinhar é tudo na vida. Então, eu não tenho idade para cozinhar, não tenho idade para comer bem, não tenho, e todo mundo merece a primeira coisa, comer. Isso aqui é a coisa mais importante. Se tem o dia mais bonito que você tem do mundo, que um dia, um dia puder acontecer que ninguém passe fome no mundo. Isso aí é o dia mais bonito que puder acontecer dentro do mundo. Um dia que ninguém passe fome. Então, quando eu estou vendo as crianças, que os filhos não pensam tudo isso. Minha vida. Quando você precisa me dar uma criança e sair, deixar o Masterchef, acho que pode ser uma decisão mais difícil que a gente pode tomar. Porque já tomei muitas decisões da minha profissão. Muitas decisões difíceis de tomar, difíceis de falar. Mas falar com um moleque, com um bebê, você vai deixar o Masterchef hoje, é muito difícil. Acredito nisso. Quando eu era pequeno, eu nunca imaginei que eu podia ser um chefe de cozinha, um cozinheiro. A vida traz boas coisas para a gente. O papai do céu está sempre olhando. Eu sempre gostei muito de comer. E hoje eu sou um cozinheiro, um chefe de cozinha. Só tenho a agradecer pela minha profissão e pela minha vida. Música